Não sei o que fazer Não sei o que fazer Eu vivo por aí Sem ter aonde ir Dois sete de estupendo Nem dia terminado Não é sexta-feira santa E nenhum outro feioado Antes que eu esqueça onde estou Antes que eu esqueça onde estou Onde estou com a cabeça Tudo está fechado Tudo está fechado Domingo é sempre assim E quem não está acostumado É dia de descanso E precisava mais É dia de descanso Em programação de sonhos E antes que eu confunda o domingo Antes que eu confunda o domingo O domingo posso mudar Domingo eu quero ver Domingo passar Domingo eu quero ver 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 Tudo está fechado, tudo está fechado O mundo é sempre assim, ninguém está acostumado É dia de espanso, se precisava tanto É dia de espanso, se precisava tanto Antes que eu confunda, eu dormi Antes que eu confunda, o domingo Dormindo faz tudo pra mim Domingo eu quero ver, tudo tudo sabe Domingo eu quero ver, tudo tudo sabe Domingo eu quero ver, tudo tudo sabe Domingo eu quero ver, tudo sabe Até o próximo Até o próximo Até o próximo Domingo eu quero ver Domingo eu quero ver Domingo eu quero ver